Música Fala rapaziada, beleza? Aqui eu tô falando, eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês e bom rapaziada Hoje, tipo, eu postei o vídeo ontem e menos de um dia outro dia tá com quase 150 eleições, então o apoio que vocês deram no início de um vídeo foi enorme Hoje eu vou complementar ou completar o sistema de tempo de que você fique em calma Pra isso, eu não vou usar esse negócio de mandar mensagem mais, porque eu acho desnecessário Você pode fazer isso aqui pra mostrar se o cara entrou ou saiu de uma calma Que nem eu faço no meu bot Mas eu não acho necessário isso agora Esse aqui eu vou tirar aqui e deixar desse jeito aqui Aqui eu vou deixar desse jeito É quando ele entra na calma Eu vou vir aqui em database Chamas user total calma Type nome default 0 Bom, toda vez que ele sair da calma O bot vai vir O bot vai vir All right Disclap database .users.fin.onion.update Endu User.id Set total calma Vai ser Do que? Do que? Nossa pera Eu topei o errado aqui É esse aqui Documento.artical Não Total calma Mais Date.now Espera Na verdade calma É É É Esqueci como é que eu fiz Espera Nossa O contado ta morrendo Hum Tá É Na verdade É Na verdade Date.now 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 Menos Documento.last.call Mais Documento.total.call Deixa eu ver Hum Hum Tá Vamos tentar fazer desse jeito aqui Vamos fazer um comando Que mostre essa informação Info.call Olha Na verdade a gente pode vir aqui na database E organizar esse aqui melhor Info.call A gente coloca esses dois aqui dentro E ele pode fazer um status aqui Caso o membro não queira aqui Conte o tempo de call dele Mas a gente deixa aqui o default true pra contar No início já Então a gente tem que fazer o que Aqui Todo esse documento aqui Que é só doc A gente coloca call Não Aqui não Então a gente vem aqui pra baixo Substitui Não Substitui Não Aqui pode substituir E aqui também Aí aqui embaixo a gente coloca const call Do No . . . . . . . . . Ok, no Infocal a gente pode vir aqui, vamos copiar isso aqui, vou deixar aqui sempre a base do negócio aqui ó, Infocal do DPS, Infocal, configure e veja suas informações do contador de tempo Infocal, 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 aí, IC, Infocal, Infoc, ok. Muita gente fica perguntando porque que eu não uso emoji nos comodos que eu passo aqui. Caso alguém que seja novo, é, alguém novo no canal aí que quer baixar socials e quer usar, aí o cara chega aqui e tem aqui tanto emoji e vai ficar super perdido, aqui eu já acho que tem muito, mas aí eu tento mais quando usar os emojis, eu uso os padrões aqui pra não ter perigo do cara se perder, por isso que eu não fico usando emoji. aqui, aí, aqui, vamos criar um embed, deixa eu puxar o embed do bot aqui, aqui pronto, contem embed não, new client embed, use, 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 vamos ver aqui no user info, vou pegar esse aqui, use, ta, add the fields, name, tem um call na ultima, pra gente tem um call tempo na última call hello in moment.doration doc.info.call.last call status results dos 0 0 ok Aqui a gente fez o de ultimo tempo no cal, agora a gente vem aqui, coloca aqui tempo total nas cal, vamos copiar esse aqui, a gente troca aqui, total cal, aqui como é tempo total de cal, com certeza vai ter gente que vai passar de meses, alguma hora né, então a gente já deixa de meses pra evitar. Não enxapar, a outra coisa vai dar eu porque eu não tenho o arquivo, então aqui, doc.vestical igual a menor que 0, então mensage.geno.send, 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 o membro nunca ficou em cal, vou só passar um negócio aqui primeiro, return console.log.doc.last.cal, info.cal, o que aqui tá errado, info.cal. Vamos só testar aqui, usar esse comando pra ver o que ele vai votar, info.cal. Vai criar, ah é, falando nisso de, que ele cria o comando ali sempre, vamos fazer um negócio pra ficar mais bonitinho. Vamos pegar esse colos aqui ó, do index da database, vamos vir aqui, deixa eu só gravar certo, tá. Vamos vir aqui no evento mensage, a gente só vir aqui em cima, vamos botar aqui. Agora a gente vai lá na parte que, a gente na verdade vai tirar esse import aqui também ó. é, xclient.database.guiz.figione, xclient.database.user.figione, xclient.database.client.util, é client útil, certo? Certo. Ok, a gente pode tirar essas coisinhas aqui porque não fica repetido, a gente não precisa daquele tanto de import lá em cima não. Vamos colocar aqui, aqui a gente troca pra guilds, aqui é client úteis, esses dois aqui eu já tirei, falta de user. Aqui ó. Aham, aqui ó. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho a música aqui, ok. Onde mais tem aqui, deixa eu ver. Comandes, comandes. Comandes. Deixa eu voltar aqui em cima. Falta um aqui ainda. Aqui ó. Ele foi, então falta esse aqui agora. Tá, aqui. Ok, esse aqui pode sair. Eu só tenho certeza que isso aí é com o mais mesmo, é certo. Já vim aqui ó, nesse console.log e a gente vai trocar o seguinte. Console.log, c. Não, na verdade calma. Como é que faz pra... Eu acho que isso tudo deve ser viada. Eu fiz uma coisinha bonitinha no bot meu aqui, pera. Eu gostei muito da coisinha que eu usei dele. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Client message. Message.js. Ahn... Ciano. Eu dei o Ciano. Aí eu fiquei. Novo comando. O 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 comando. Teve o seu documento criado com sucesso. Pronto. Vim aqui. E focar. Olha lá viu. Aí a gente vem cá e tira esse console controlado aqui de baixo. Olha como é que ficou bem mais bonitinho. Então vamos usar aqui de novo. Ciano. 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 Ok. Então assim que eu usar o comando aqui agora. Ele com certeza vai me retornar a mensagem de... E que eu não to com nenhum tempo cal. Isso. Eu vou entrar nessa cal. Aí quando eu se... Nossa. Vocês me ouviram duas vezes aí agora. Ciano. Bom. Eu fui olhar aqui. E eu vi que eu tinha esquecido de diminuir. A captação do áudio do computador. Então provavelmente eu vou levar... Como... Eu vou levar copyright nesse vídeo. Porque... Tava alto demais. Infical. Tá. Aí deixa eu sair aqui agora. Deixa eu ver. Assim. É a primeira vez ele criou lá. E se... Espera. Fiscagem da tabez. . . . . . Use. Infical. Ah tá. Aí aqui. Infical. Total. Cal. A gente pode vir aqui. Infical. . . . . Na verdade se a gente tirar esse aqui. Não vai ter o tempo de última cal. . E eu vou usar o comando agora. deu um erro user.display avatar cliente em vez é esse aqui sim e ser vai em format nossa fechou o negócio lá embaixo que burro fechei lá embaixo o momento do raiz fechei o momento do raiz muito lá embaixo tá, aí vamos arrumar isso aqui agora last call ok tá, pera acho que tá tudo certo é, tá uh, esqueci tá entrar aqui ok ok eh, uh esqueci aqui tá bugado tempo no chua call last call ah tá, pera aí aqui ó info call ponto last call deixe ponto não menos dot call ponto last call tá aqui pronto aí aqui vai ficar o tempo e ele sempre vai somando aqui embaixo tá vendo vamos ficar aqui dentro por enquanto vou deixar aí dentro por enquanto aí aqui ó ixi bugou ah não o que diz que tá aqui aberto tá vamos fazer o seguinte agora vamos mexer terminar de mexer aqui ó na descrição você está vendo as informações da conta user.tag name status do sistema na conta quando quando o membro entrar em um call eu 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 ando aqui ponto info call ponto status vou contar vou contar vou contar o tempo em call não vou contar o tempo em call ou pois o membro desativou o sistema na sua conta tá isso é ok set autor us o usu user.tag votador de tempo em call user.t display botar url dinamica true vou copiar esse aqui ó vou colocar no tab e-mail também format jpeg size 2048 e se eu vou fazer agora a verificação aqui caso ele aqui ó e ficar o ponto status retorno se cada dois tiver o sistema ele não vai apontar então eu vim aqui agora ah tá aqui a gente pode colocar o seguinte eeeeh eeeeh IF ARG 0 RETURN IF STATUS STATUS INCLUDES ARG 0 to lower case, é que a gente faz o seguinte, a gente verifica se doc.info.status.message.channel.send o sistema estava ligado na sua conta, portanto eu removi, reportator desativi, aqui a gente vai trocar para doc.info, continuo aqui, a white client database.us.figione, que seja autor.id, porque aqui em cima a gente ta pesquisando também pelos membros que ele menciona, então troca para users, pelos membros que ele menciona, então se ele menciona o cara e usar o comando assim, mencionando o cara, vai desativar na conta dele, tu vê porque ele mencionou, e a gente não quer fazer isso.update.du.autor.id, set.info.status.false, e aqui a gente inverte, else, estava desligada, portanto eu ativei, nossa, ativei.ta, vamos testar isso aqui, é em c.status. eu não vou contar o tempo de carro pois eu mesmo desativou o sistema da conta, vou usar de novo, ok, tá, isso aqui é porque o cara não tem registrado na database, deixa ai por enquanto, vamos vim aqui, vou sair daqui agora ó, vai ficar 5 minutos de carro, aí eu, pera, também, quando ele entrar na cal, ok, a gente vai trocar isso aqui ó, pra, vamos deixar aqui, last register, no default 0, deixa eu vim aqui, enfocar o ponto last register, e vamos trocar isso aqui lá no comando também, pra parar de bugar quando eu entrar na cal, last register, last register, vou entrar aqui, ai eu acho que, calma, build não vai dar, ai se eu sair agora, já contou aqui, se eu entrar, ele não vai colocar 18 mil dias aqui mais, vai continuar 7 segundos, pronto. aqui a gente coloca mais um field, como ativar, barra desativar o sistema, para desativar, para ativar ou desativar o sistema, a sua conta, use, prefix . info call status, tá, isso aqui, o sistema se encontra ativado, 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 Desativado Na conta do venda E C Pronto Aí se eu sair aqui agora Pronto, aí se eu entrar em uma outra conta Provavelmente a primeira vez que eu entrar vai dar erro Com certeza Vou dar erro aqui no console eu acho Pronto Se eu usar aqui IC É, sabia que ia dar erro E C fake Weh E C Ah É, eu vou colocar isso aqui ó Hum Vamos tirar isso aqui Ag Zero Tats 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 Vamos tirar isso aqui Vou pegar isso aqui e jogar lá pra cima aqui Pronto Aqui agora E C E C E C E C E C Um E Aqui esse comando Dois palitinhos ao invés de dois negócios Seis tratos Ai eu putei o negócio lá embaixo Pelo Ai foi Pronto Esse negócio de dar erro sempre na primeira vez que o cara entra Vamos colocar um trio aqui Vamos colocar um trio aqui Primeira vez Primeira vez do Meblin Call Pronto Fechar esse squad aqui Pronto Ai Então Eu acho que foi esse o vídeo Dessa vez eu trouxe só o sistema de Contador OIT Pucão Completo O vídeo deve ter ficado enorme Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Compartilha o vídeo com o amiguinho Entre no servidor do meu bot ai Que a gente ta sempre aqui em call Pra conversar A gente Eu vou criar o comando de ajuda aqui agora nesse servidor novo De uma vez Tem o chat pra testar os seus bots que vocês mandam O chat pra mandar bot O servidor ta enchendo muito Por causa do pessoal ver no vídeo Entra aqui Tudo mais Estamos quase 600 membros aqui já E é isso Quem gostou ai Deixa o like Que desnecessário Descubrir aqui agora Não precisava desabrir isso Espero que eu não seja taxado pelo YouTube Pelo esse mini segundo ai Isso aqui Deixa eu desligar aqui É isso Vou ta deixar o link ai Do bot servidor Do vídeo do meu bot Tudo na descrição Valeu falou e fui Tchau Tchau